Olá, bem-vindos. Antes de ir ao vídeo, deixe seu like, seu comentário e inscreva-se no canal. A atriz Luana Piovani compartilhou uma sequência de fotos em sua rede social. A loira mostrou seu corpo sarado em um clique de biquíni. Os elogios foram inevitáveis. Deusa, linda, menina, mulher, linda pra cacete, sempre linda, minha inspiração, simplesmente maravilhosa, você e o biquíni foram alguns dos comentários. Recentemente a atriz confessou que está na menopausa e também agitou a web com um show de maturidade ao comentar em foto de Cynthia Dequeer, que é a atual esposa do seu ex-marido, Pedro Scooby. Em outro momento a beldade aparece usando uma peça beachwear, que foi tendência nos anos 50. Um biquíni cintura alta com estampas em verde, branco e preto. Recentemente a atriz confessou que está na menopausa e também agitou a web com um show de maturidade ao comentar em foto de Cynthia Dequeer, que é a atual esposa do seu ex-marido, Pedro Scooby. Obrigada por assistir. Não esqueça de deixar seu like, seu comentário, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações.